O que é a sua vida? Bendito seja Deus pelo nosso Bispo Garante, bendito seja Deus por todos os cardeais, bispos que acompanham o nosso carisma nos mais diversos países e queremos louvar a Deus também de podermos estar em Roma com o Santo Padre, com o Cardeal Donatis e com toda a igreja caminhando com muita humildade e ao mesmo tempo com muita audácia para anunciar, proclamar o Evangelho. Mais um documento do Santo Padre que justamente pede que a Santa Cúria seja um organismo muito mais ágil em anunciar o Evangelho. Dica sério da evangelização a ele mesmo que, o Papa mesmo que se pôs como prefeito dessa congregação para poder ainda mais dar esse impulso evangelizador. Então a nossa comunidade existe para evangelizar, a nossa comunidade tem a alegria de dar a vida para evangelizar nos quatro cantos do mundo. E hoje já viajando para agora a Casa da Bélgica, tenho muita alegria também de visitar estas duas casas da nossa comunidade, que com tanta confiança e comunhão também contra os carismas antigos, as clarícias de clausura e os pré-mostratenses, nós estamos numa abadia do século XII, então é tão bonito ver a história da igreja que se faz ao longo dos séculos e agora essa primavera que a comunidade pode trazer no mosteiro com a presença das nossas irmãs. Bendito seja Deus por tudo isso que nos faz viver e por toda a alegria também que podemos viver juntos como irmãos. Nosso livro de vida hoje vai nos centrar a atenção sobre a pessoa acompanhada. Santo Antônio do Deserto diz assim, Ore por mim, nem eu terei piedade de mim nem Deus se você não se colocar seriamente e pessoalmente em oração. Para conseguir progredir é preciso que a própria pessoa entre nesta graça. O acompanhado deve ter o desejo de crescer e deixar para trás toda a imaturidade infantil. A iniciativa tem que vir dele e deve expressar a sua sede de querer avançar. Essa iniciativa virá sobre o terreno da sua liberdade e confiança. Com quem o seu coração não tem inteira confiança, não lhe confie a sua consciência. E Santa Teresa d'Ávila vai dizer, De modo algum devia calar coisa alguma a quem me confessava, porque nisto havia uma grande segurança. E fazendo o contrário, poderia alguma vez enganar-me. É bom entender aquilo que somos e onde estamos e aceitar ter uma justa estima de nós mesmos. Sob o olhar de Jesus. Convém renunciar a nós mesmos para não mais se auto-angerir, nem se auto-acompanhar. Obedecer é entrar na visão de um outro. É preciso obedecer ao seu responsável e também ao seu acompanhador. São João Clímaco. Obedecer é excluir o discernimento por uma superabundância de discernimento. E é bom não interpretar da sua própria maneira aquilo que lhe foi dito, mas fazer uma releitura com o seu acompanhador daquilo que ele disse verdadeiramente. Não devemos procurar saber o que pensa um outro acompanhador, pois isso nos conduziria a buscas intermináveis, até ouvirmos aquilo que gostaríamos de ouvir, a nossa própria ideia. É preciso consentir renunciar a si mesmo, para passar do homem velho ao homem novo. Senão, teremos a tendência de buscar um ouvido cúmplice e um confidente, muito mais do que um guia. Gaston de Ranty, Há muitas vezes um grande prazer em recorrer sempre ao conselho, muito mais do que praticá-lo. Faremos um grande progresso aceitando realizar um trabalho de formação com a palavra de Deus e de educação da consciência e da vontade, reavivando as virtudes teologais recebidas no nosso batismo e contando com a graça do nosso trabalho de cooperação. A humildade é o nosso desejo de ser acompanhado. E não é porque o nosso acompanhador tem graças de iluminação e de leitura das almas que devemos ser dispensados de abrir o nosso coração. É preciso sempre esta abertura de coração, humilde e confiante com o nosso acompanhador. Salmo 51, Sacrifício a Deus e ao Espírito contrito, coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não o desprezas. E São Francisco de Sales, Se te é possível descobrir o teu desassossego ao teu confessor ou ao menos a um amigo confidente ou devoto, acharás imediatamente a calma, porque esta expansão de um coração agitado e inflamado o alivia, tanto quanto uma sangria atenua a violência da febre de um doente. Este é o remédio para o coração. Tão bonito esse número sobre a pessoa acompanhada. Primeiro, muitas vezes a pessoa vem dizer Ah, ore por mim, ore por mim. E aqui Santo Antônio do Deserto vai dizer Se você não tomar a decisão de amadurecer, se você não se puser seriamente em oração, de nada adiante que muita gente ore por você. O progresso da nossa vida espiritual depende da nossa decisão decidida de nos pormos diante do Senhor em oração e de renunciarmos a tudo que é infantil. Devemos deixar para trás tudo que é imaturo, tudo que é inconsequente. E somos nós que temos que dar esse salto de atividade. Então, a nossa confiança no Senhor e a nossa extrema liberdade, elas são respeitadas. Por isso, tem que ser sempre um ato livre, responsável e um ato de quem confia em Deus e de quem confia nos seus acompanhadores. Então, se eu não confio no meu acompanhador, ou eu tenho um problema de confiança e preciso ser curado porque não confio em ninguém, finalmente, ou então ele não pode ser meu acompanhador. Porque para eu fazer um caminho de acompanhamento, eu tenho verdadeiramente que entrar numa atitude de profunda confiança. Mas Tereza D'Ávila vai dizer, muitas vezes não se trata só de confiar, trata-se de decidir abrir a sua alma inteiramente. E com os confessores, ela fazia de verdade essa experiência. Aceitar viver sob o olhar de Jesus, aceitar entrar nessa renúncia de si mesmo, de autogestão da sua própria vida, de autodiscernimento, de auto se acompanhar. Aceitar finalmente morrer para que um outro te conduza. João 21, uma frase muito bonita que diz, quando fores mais velho, isto é, quando amadureceres, um outro te conduzirá e te cingirá, te levará lá onde não queres. Então, é bom também a pessoa não fazer interpretações sobre aquilo que o acompanhador diz. Faz uma releitura, toma notas e faz uma releitura com o teu acompanhador. Foi bem isso que você me aconselhou, é bem essa a rota que eu devo tomar, é esse o ponto mais importante a progredir, porque muitas vezes podemos ter a impressão que compreendemos, mas queremos ouvir o que nós queremos. Também, o nosso fundador vai nos advertir contra essa tentação de ir buscar outras opiniões infindáveis para que finalmente escute aquilo que eu quero ouvir. Então, cuidado para não cairmos nessa armadilha tão simplória, mas que aceitemos renunciar a nós mesmos e entrar nesse trabalho de progresso espiritual, de trabalho interior, de educação também da nossa consciência e da nossa vontade. O acompanhamento serve também para reavivar as virtudes recebidas no batismo. Então, fé, esperança e caridade. E aquele que é capaz de fazer isso é o humilde. Então, o selo de um bom acompanhamento é a humildade. Então, o Senhor quer verdadeiramente fazer com que cada um de nós possa descobrir essa paz interior que recebemos quando abrimos a nossa alma e confiamos naquilo que vivemos. Hoje, a palavra de Deus, Ezequiel 47. Reconduzi-me então para a entrada do templo e vi ali água que escorria de sob o limiar do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de sob o lado direito do templo do sul do altar. Em seguida, fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico exterior que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente como um cordel na mão, medindo mil cóvados, e me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir mil cóvados e fez-me atravessar outra vez a água que agora dava pelos joelhos. De novo pediu mil cóvados e de novo me fez atravessar a água que agora dava pelos quadris. Mediu outros mil cóvados e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio que só podia atravessar a nado. Disse-me então, Viste-se, filho do homem, e fez-me voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes de um lado e de outro. Disse-me, esta água que escorre para o lado oriental desce para Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que o povoam terão vida. Haverá abundância de peixes já de onde quer que esta água chegue. Ela levará a salubridade de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. Junta a torrente em sua margem de um lado e de outro, encontrar-se-á toda a sorte de árvores de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque a sua água provém do santuário, pelo que os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Tão bonito essa palavra de Ezequiel 47 para um dia em que falamos do acompanhamento espiritual. Essa água do templo que sobe, que sobe, que sobe, que sobe, até submergir toda a pessoa humana, é certamente a graça que sai do lado aberto do Nosso Senhor e que vai inundando, tomando conta da vida da pessoa. Uma pessoa que é imersa na graça, uma pessoa que se deixa planificar da graça de Deus. E ela vai fazer essa experiência dessa árvore que vai experimentar a salubridade, vai experimentar aquilo que vem para curar, para fecundar, para tornar a árvore fecunda, dando novos frutos de mês em mês. Que árvore é essa, se não árvore da cruz, que nos torna também crucificados para o pecado e cheios da graça? Que árvore é essa, se não árvore que vem salvar as nossas chagas, curar os nossos corações feridos e fazer que elas não deem mais pus, não generem mais feridas, mas ao contrário, que elas sejam também sangue vivo, sangue que dá a vida. Essas folhas e esses frutos que servem de alimento e de remédio são certamente também figura da Eucaristia, figura dos sacramentos, da reconciliação. Salmo 45 Deus é o nosso refúgio e nossa força, um socorro sempre alerta nos perigos. E por isso não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar. Há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo. Deus está no seu meio, ela é inabalável. Deus a socorre ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, Na nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Vim de ver os atos do Senhor. É Ele que na terra faz assombros. Há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo. Esse rio é certamente esse rio da graça, esse rio do amor de Deus e da sua misericórdia, esse rio que escorre como um rio, lavando os nossos corações e lavando as nossas almas. João 5. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama Bethesda, com cinco pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos, ficavam esperando o borbulhar da água. Porque o anjo do Senhor descia, de vez em quando, à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Judeus, por isso, disseram ao homem curado, é sábado, não tinha permitido carregar o teu leito. E ele respondeu, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. E eles perguntaram, quem foi o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Pois os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Essa parábola, dessa cura, desse paralítico é extraordinária, porque esse homem estava ali doente, deitado há 38 anos. e quando percebíamos que a idade média de uma pessoa era 40, 42, 45. Então, era como se ele tivesse tido toda a sua vida, até a velhice, prostrado, doente, sem capacidade de assumir a sua própria existência. esse clamor do seu coração, não tenho ninguém para me jogar na piscina, quer dizer que ele nem mais rolar ele achava que poderia, ele não tinha mais iniciativa nenhuma, força nenhuma para se salvar a si mesmo, ou para provocar uma cura. O Senhor vem ao encontro desse paralítico e provoca essa cura, e é tão bonito esse detalhe. Jesus desaparece. Isto é, Jesus, ele ensina ao acompanhador também essa arte de ser instrumento do Pai, e ao mesmo tempo ser muito discreto. Jesus desaparece. Jesus não quer glórias para si, mas ao contrário, ele quer apenas derramar a misericórdia do Pai. Toma o teu leito e anda. Isto é, assume a tua condição, assume a tua humanidade, assume as tuas feridas, assume quem você é, assume a tua história, e anda pela fé. Hoje, o Senhor nos exorta a vivermos esse ato de fé que crê na graça do acompanhamento espiritual, que crê na graça dos sacramentos, que crê na graça de Jesus presente no meio de nós. dos sermãos de São Leão Magno, uma palavra, examine-se a si mesmo, cada um dos fiéis, e procure discernir com sinceridade o mais íntimo sentimento do seu coração. Se encontrar na sua consciência algo que seja fruto da caridade, não duvide que Deus está com ele, mas se esforce para se tornar cada vez mais digno de tão grande hóspede, perseverando com maior generosidade nas práticas das obras de misericórdia. nos esforçarmos também através do acompanhamento espiritual. Que Deus nos abençoe nesse tempo de quaresma, nesse tempo de conversão, nesse tempo de maior exame de consciência das nossas vidas. E depois dessas 24 horas para o Senhor, e se você não conseguiu viver no período do 25 para o 26, como era proposto, ainda dá tempo. Faça um retiro de 24 horas, confesse-se, prepare-se para viver uma Santa Semana Santa. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Música Obrigado.